Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim trazer hoje pra vocês o Espaço Natura Ciclo 18, tá? É um ciclo bem especial, eu dei uma folheada bem rapidinha e eu vi bastante novidades, bastante promoções bacanas. Então, espero que vocês gostem e também espero passar todo o conteúdo pra vocês. Caso fique alguma coisa em falta, ou vocês têm alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar responder todo mundo, tá bom? Também peço pra vocês se inscreverem no canal, se você não é inscrito ainda, já deixar o seu like, pra motivar a gente gravar mais vídeos como esse, tá bom? Então, na capa, a gente já vê lançamento de Natura, que é o lançamento de Essencial, que é o Essencial Palo Santo. Tá muito lindo, gente, as capas, a Natura está arrasando cada vez mais na capa, que eu achei super lindo, tá? Temos aqui o feminino e o masculino. Lançamento Essencial Palo Santo, fragrâncias que nos inspiram a acreditar em nosso poder de realizar. Abrindo, então, a revista, a gente vê o lançamento, tá aqui o cheiro pra gente sentir, né? O Essencial Feminino, eu senti um doce, tá? Eu senti um perfume mais adocicado, mas é um adocicado muito chique, então eu adorei esse perfume e acredito que vai bombar. O masculino, eu também gostei muito, Essencial, né, gente? É meio difícil de não agradar. Eu gostei bastante, parece que tem um cheiro meio que menta, sabe? Gente, não vai muito na minha vibe de resenhas no momento, mas é assim que eu senti. Então, o Palo Santo, uma das madeiras mais perfumadas do mundo, em combinação inédita com a força e o calor do Kumaru, tesouro da Amazônia. Então, o Essencial é poder ser. Então, aqui também, gente, ó, tem as sacolas e caixas pra você comprar a parte e montar o presente do jeito que você quiser ou o seu cliente quiser, tá bom? Aí a gente vê aqui também aquela, com a capa, né, do ciclo 17, que era assim também, com esse dourado. Então, tem um comercial aqui sobre presentes. E a gente já vai ver o valor do Essencial novo, tá? O valor do Essencial tá saindo a 119,90. Ele entra na categoria presente, então você ganha uma sacola P, tá? E o masculino também, 119,90. Eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito, tá bom, ó? Para presentear... Deixa eu pôr mais pertinho. Para presentear mulheres que acreditam no seu poder de realizar. Uma fragrância intensa e exuberante que traz a preciosidade do palo santo em uma combinação inédita do amendoado com o maru, tesouro da Amazônia. Em volta pelo jasmin sambac, absolute egipte. Nossa, gente, sei se é assim que fala, mas é isso aí, muito chique, né? Masculino, para presentear homens que acreditam no seu poder de realizar. Uma fragrância intensa e exuberante que traz a preciosidade do palo santo em uma combinação inédita do amendoado com o maru, tesouro da Amazônia. Unindo-se às melhores madeiras da perfumaria. Então, tá muito lindo, né? Um degradê com preto, marrom, um caramelo, coisa mais linda, gente. Vamos ter promoção também do presente essencial, tá? Essencial tradicional. O presente vem um Del Parfum masculino, um 100ml, um Del Parfum de 25ml, um sabonete em barra de 110g, creme de barbear e um pós-barba, a necessaire e a sacola M por R$259,90. A necessaire aqui, ó, fala que é em tecido de couro sintético marrom, com bolso interno em rede, com espaço interno perfeito para guardar todos os itens da composição. Possui formato triangular e acabamento elegante. Ela fechada é assim, ó. Aí temos o presente que vem o Del Parfum 100ml, o Del Parfum de 25ml, o sabonete em barra de 110g por R$164,90 e a sacola AP. Então, tá bem legal esse kit também. Vamos ter presente de açaí, Ecos Açaí, que vem a polpa hidratante por corpo de 400ml, dois sabonete em barra cremoso de 100g cada, dois sabonete em barra por vegetal esfoliante 100g cada e a sacola AP por R$64,90. Vai ter presente também do Essencial Exclusivo Feminino, que é o Del Parfum mais o óleo desodorante corporal de 150ml mais a sacola AP por R$169,90. Ai, que lindo, né, gente? Muito bom. Natura Homem, vamos ter o presente que vem a colônia, desodorante corporal, o sabonete líquido, 125ml e essa caixa presenteável por R$129,90. Gente, o Luna Valentia agora tem creme, tá? Olha aquele potão de creme, então o lançamento aí da coleção. O presente Natura Luna Valentia vai estar saindo por R$79,90, que é o hidratante corporal de 200g e a sacola PP. Aqui tem o presente que vem o Del Parfum e a sacola PP por R$99,90, tá? Cada um separado. O presente para a mulher que não tem vergonha de ser ela mesma, fragrância chibre intenso, combinado a flor da metamorfose com patchouli e pri prioca. Gente, esse perfume é um escândalo, é muito bom. Então, temos o Humor Online, tá? O Humor Online, ele vem a colônia, 75ml, a geléia de banho corporal, o iogurte desodorante hidratante por R$109,90, tá? Acompanha a sacola PP. Seguindo a mesma lógica, a gente tem o masculino, que daí vem o perfume online e a linha que vem a geléia de banho corporal e o iogurte hidratante por R$109,90, tá? Também acompanha a sacola PP. Presentes caiaque vital, vamos ter aqui um desodorante colônia masculino, uma caixa de sabonete em barra puro vegetal, mais um shampoo e a sacola PP por R$129,90. O feminino, vamos ter a colônia, o gel creme hidratante corporal, mais a sacola PP por R$124,90. Aqui ainda tem o presente Naturex Maracujá, que a gente viu na revista anterior. Então, vai vir o néctar hidratante 150ml, o hidratante para mão 75ml e a sacola PP por R$49,90. Temos a opção que vem o hidratante, né, de 150ml, o creme para mão 75ml. Aí aqui vem o sabonete em barra de 100g e essa necessaire por R$74,90. Presente Naturex Kayak, a gente vem a colônia de 100ml, a gente tem o desodorante colônia de 25ml, dois sabonetes em barra de 90g cada, um desodorante corporal e a sacola PP por R$144,90, tá bom? Presente Mamãe e Bebê, tem a água de colônia sem álcool 100ml, o óleo de massagem no bebê, um sabonete líquido, um guia de massagem, mais a sacola PP por R$99,90. Presente Macadamia, vai ter o Body Splash, caixa de sabonete com 5 unidades, um creme hidratante para o corpo 400ml e a sacola PP por R$89,90. Presente Naturex Capitil, ele vai estar aqui também, que é o desodorante colônia frescor, a polpa hidratante, o hidratante corporal e a caixa presenteável por R$116,90. Presente Luna, que é a colônia, desodorante e o hidratante corporal por R$129,90, tá? Vamos ter presente Natura Homens a gás barba, que é um desodorante colônia, um creme de barbear, um pós-barba, a caixa presenteável por R$79,90. Presente Meu Primeiro Humor, vamos ter a colônia, o desodorante colônia de 25ml, o hidratante corporal e a sacola PP por R$134,90. Sintonia Masculina, vamos ter o desodorante colônia, vamos ter o desodorante corporal, a sacola PP por R$119,90. Natura Homem Dom Miniatura, que é o Del Parfum de 25ml, o sabonete em barra 90g, mais o shampoo de 100ml por R$84,90. E vem nessa caixa presenteável, tá bom? Fica montadinha assim. Vamos ter o presente Seve Pimenta Rosa, que é um óleo corporal de 200ml, o hidratante corporal por R$94,90, tá? O hidratante é 300ml. Presente Lia Secreto, que também é um perfumão, né gente, Natura, que é o Del Parfum e o óleo corporal e essa caixa presenteável por R$149,90. Crisca Jeans vai estar por R$84,90 e a sacola PP. Vamos ter presente Faces Look, que vem um lápis cajal cor intensa preta, um blush color bronze, um batom color Hydra FPS 8, escolha a cor ao lado, daí tem o vermelho, rosa e marrom. E a sacola presente Mini, por R$69,90. Vamos ter Ecos Alma, que também é perfumão, né gente, tá saindo por R$225,00. Ele vem nessa caixa aqui também, que tá muito linda. Temos aqui o Natural Una Boca e Mãos, que é o batom extremo conforto, você vai escolher entre essas cores. Esmalte 3D, que você também vai escolher. E um creme hidratante para as mãos 40g. E a caixa presenteável, tá bom? Temos também presente Manga Rosa e Água de Coco, que é o Body Splash. O creme sorbeda desodorante para o corpo de 200ml. Duas caixas com um sabonete em barra, 90g cada. Mais a sacola de presente IP, por R$75,90. Presente Amora Vermelha Jabuticaba, que daí vem um creme hidratante para o corpo de 80ml. O álcool em gel, é 70g para as mãos, 45g. O sabonete em barra, 50g. E a caixinha por R$27,90. Temos essa opção, que vem o hidratante para o corpo, o creme para as mãos, álcool em gel antisséptico, um sabonete em barra e a caixa presenteável. Temos presente Algodão, que é um creme hidratante para o corpo de 200ml. Sabonete em barra puro vegetal, 90g. E a caixa presenteável R$34,90. Temos aqui Ex Castanha Pendurável, que é a polpa hidratante para as mãos. E a sacola PP, por R$24,90. Ele é pendurável porque tem esse negocinho que você pendura na árvore, então fica bem legal. Temos também esse caixinha de sabonete, ó, Feliz Dia, né? Para você dar, não precisa dar somente no Natal, você pode dar em qualquer época importante, né? Aniversário, Dia das Mães, assim por diante. Aí vem uma caixa de sabonete em barra, que vem 2 de alecrim e sálvia, 1 gengibre e manjericão e 2 folhas de limão e graviola, tá? 90g cada. R$23,50. Temos o presente Nosso Pecã em Cacau, que é o creme para as mãos, 50ml. E um sabonete em barra, 50g, R$21,90, tá, gente? E essa embalaginha aqui, que é a coisa mais linda também. Temos aqui o presente Luna Radiante Miniatura, R$69,90, que vem a colônia, 25ml, o creme hidratante para as mãos, 40g. E essa caixa linda também. Temos aí o ritual de espadas Luna, que é o gel esfoliante para o corpo, 80g. O sabonete líquido para o corpo, desodorante hidratante corporal, R$54,90. E vem essa caixinha aqui presenteável também, tá? Vamos ter, então, Crer Pra Ver, caneca. Amo caneca, gente. Então, vai sair esse aqui, é o lançamento, ó, R$29,90. Cada pessoa é um mundo. Tem coisa escrita aqui também? E todo mundo importa, ó. Vem assim, tá? Você virando. Então, vem aí uma sacola, Crer Pra Ver, M. E temos aqui aquele presente Mamãe e Bebê, que é o sabonete sortidos. Dois sabonetes verdinho, do amarelo e dois azulzinho. E a caixinha presenteável por R$42,90. 100g, tá, gente? Cada. Essencial traz esse lançamento Palo Santo, uma das madeiras mais perfumadas do mundo, utilizada para atrair prosperidade e abrir caminhos. Em uma combinação inédita com a força e o calor do Kumaru, tesouro da Amazônia. Desse encontro precioso, surgiu um resultado intenso e exuberante. Fragrância que nos inspira a acreditar em nosso poder de realizar. Então, aqui temos mais dele, tá? Ó, vou ler aqui de pertinho pra vocês, ó. Amadeirado intenso, fragrância exuberante que traz o amadeirado Palo Santo, combinado com a força e o calor do Kumaru, envolto por especiaria e notas florais, jasmin e flor de laranjeira. Então, essas são as notas. Menor preço do ano, tá? Normalmente é R$129,90 a promoção de essencial. E agora tá R$119,90. O preço tá muito legal. Aqui o masculino. Amadeirado intenso, uma fragrância exuberante que traz o amadeirado do Palo Santo, combinado com a força e o calor do Kumaru, em volta por especiarias e notas intensas de sândalo e cedro. Também tá com menor preço, R$119,90. Aí vamos ter os outros essenciais também em promoção, ó. R$119,90. Vai tá o masculino. O exclusivo feminino. O lançamento, que é o Palo Santo. Tá muito legal, gente, o preço, hein? R$164,90 o presente, a gente já viu. Aqui a gente vai ter o hidratante refio, tá? R$39,90. Homem Dum vai tá por R$109,90. Presente, né? Falando aqui da promoção. CAC Vital novamente aqui, do presente. Que a gente já falou. Biografia e assinatura masculino. Vai tá por R$89,90. Vamos ter promoção de humor também, ó. Beijo de humor, R$99,90. É o combo, tá? Então, combo beijo de humor feminino. Então, você vai levar a colônia mais o Elixir por R$99,90. Tanto feminino quanto masculino. E se você quiser só a colônia, vai sair a R$79,90. Tanto feminino quanto o masculino. Luna aqui também, ó. A colônia R$99,90. O creme R$79,90. Tá lindo esse creme. Luna, né? Que a gente já viu. E Lia. Biografia e assinatura feminino. Também vai estar em oferta por R$89,90. Crisca Delírio, R$79,90, tá? Também vai estar em oferta. O Dino a gente já falou. R$59,90 vai estar a colônia frescor maracujá feminino. Lima e flor de laranjeira, R$43,90, tá? Ó, ele entrou. Ele tá nesse ciclo. A gente viu falando dele já. Então, tá aqui na revista. Gente, olha que linda essas esponjinhas. Ai, gente, coisa mais linda. Vai aparecer pra gente ir mais pra frente. Ó, R$21,90, o Duo Super Brilho. Tá? Que é um iluminador multifuncional. O Duo Super Brilho é um iluminador e sombra. É pro dia, é pro rolê. Então, olha que lindo, ó. Pessoa usando como iluminador e como sombra. Vai ter duas cores, tá? A esponjinha, gente, vai estar saindo... Eu achei um pouco caro a esponjinha. Vai estar saindo por R$37,90. Ó, multifuncional. Pode ser usada para aplicar produtos de várias texturas. Produto vegano. Lindo, né? Ó. Aí, se é que tem um combi. Se você levar ele à base, vai sair por R$55,80. Só a base é R$28,90. Só ele R$37,90. Então, tem desconto levando os dois. Vai ter a máscara para cílios por R$25,90. R$16,50. Vamos ter máscara para olhos e sobrancelha incolor. R$12,50 batom de faces. Máscara de poros R$19,90. Corretivo vai estar por R$23,90. O melhor corretivo da vida, gente. Sempre falo pra vocês que é muito bom. Promoção do Refill Blush Intense Me. R$39,90 de Una. Rímel R$71,90. Delineador mate vai estar R$49,90. Batom excesso hidratante vai estar por R$37,90. Aqui vamos ter a máscara de argila purificante por R$89,90. Protetor clareador R$62,90. Cero intensivo multiclareador R$89,90. E levando o protetor clareador a escolher, né? Mais o cero intensivo multiclareador vai pagar R$149,90. Vamos ter aqui um esfoliante anti-sinais R$39,90. Aqui, gente. O hidratante você ganha um refil. O valor vai estar por R$52,90. Esse aqui é o lançamento, tá? O Lime Flor de Laranjeira. A gente já conhece, né? Faz que lançamento, mas é relançamento, né? R$25,70 o sabonete líquido em gel, tá? E vai estar R$43,90 o Body Splash, que eu já falei pra vocês. Vamos ter o Rolon também. O Rolon vai estar uma unidade, ó. É R$19,90, mas se levar duas, sai R$17,90 cada. R$3,16,90. R$4,14,90 cada. O sabonete em barra R$18,60 a caixa. Promoção do hidratantes para corpo 200ml, R$22,90. Nós, pecanha e cacau, amora vermelha e jabuticaba e temos algodão. R$9,90 o álcool em gel. Sabonete íntimo vai estar R$27,90 a 1 unidade. 2 unidades, R$22,90. Esse aqui é o suave conforto. Vamos ter a promoção de sabonete em barra ou frutas vermelhas por R$18,60. Andiroba vai estar saindo por R$44,90, tá? O hidratante. Comprar no hidratante com o refil, sai R$69,90. E se levar esse fluido de massagem, sai por R$50,90. Vamos ter também óleo trifásico de andiroba por R$64,90. Você compra o regular e ganha refil. O açaí também vai estar na mesma pegada e maracujá também. Vamos ter refil de hidratante de Ecos, que é o maracujá, açaí e tucumã, tá? O maracujá e açaí vai sair a R$29,00 cada. E o de tucumã está a R$30,50. Vamos ter promoção também de cabelo de Ecos, que é pré-shampoo R$28,70, creme para pentear R$28,70, shampoo R$25,40, condicionador R$29,40 e a máscara R$38,40 da linha de Murumuru. Sabonete Ecos R$24,70, que é o de um de açaí, um andiroba, um castanha e um maracujá. Protetor térmico R$45,90. Vamos ter esse perfume que é a essência de cabelo, né? R$47,90. R$26,90, shampoo Detox. Vamos ter ampola restauração e desamareladora R$40,90 e o shampoo matizador por R$26,90. Refil de shampoo equilibrante R$17,90 e o condicionador, mesmo valor. Esse aqui é o shampoo para cabelos oleosos, tá? Vamos ter aqui promoção coloridos, super coloridos e muitos coloridos. O shampoo vai estar R$10,60, condicionador R$12,20, máscara R$17,40, creme de pentear R$13,10. Levando shampoo, condicionador, máscara R$32,90. Pacheados e crespo, vamos ter shampoo R$9,90, condicionador R$11,60, máscara R$16,40 e creme para pentear R$12,40. Vamos ter aqui shampoo, refil de shampoo da planta R$10,80 e o condicionador R$12,40. Promoção de service, esse aqui é o amora e amêndoas. Não deve ser bom, hein, gente? Amora e amêndoas e o outro é amêndoas e cereja. O valor vai estar 1 unidade R$56,90 e 2 unidades R$40,90 cada. Vamos ter desodorante Home Emocione, 1 unidade R$31,90. Se você levar o regular com o refil, vai sair por R$46,90, exclusivo neste ciclo. O Luna Radiante, 1 unidade R$24,90. Levando regular mais refil, sai R$35,90, também exclusivo neste ciclo. Vamos ter promoção de Rolon, que é o Todo Dia Lima Flor de Laranjeira, Aclarar, Tâmara e Canela e Homem Sense, que levando 1 unidade R$19,90, 2 unidades R$17,90 cada, 3 unidades R$16,90 cada, 4 unidades R$14,90 cada. Vamos ter o creme noturno Todo Dia Aclarar, R$41,80. Vamos ter o creme, né, desodorante antitranspirante erva doce R$43,80. É um combo que vem os três, tá? E temos aqui o Rolon erva doce por R$21,50. É um combo também, que é o Rolon mais um sabonete de 90 gramas. O Alky Gel, mesmo preço, da promoção, R$9,90 pequeno e R$19,90 maiorzinho. Protetor solar, né, aumentou um pouco, então aqui vai estar o fator 30, R$39,90. Tanto loção hidratante como gel creme, tá? E o de rosto, o fator 60, vai estar R$44,90, tanto o loção protetora facial como gel creme protetor facial. De corpo, vamos ter aqui o fator 15, R$44,50, o 30, R$53,50 e o fator 60 vai estar R$66,90. Esses de cima são 120 ml, tá? Os de 200 não estão em promoção aqui, ó. E vamos ter infantil R$54,90, esporte R$78,90 e o hidratante pós-sol R$31,00, ambos também 120 ml. Vamos ter água de colônia sem álcool por R$47,90. Vai entrar também lenço umedecido, uma unidade R$23,90, duas unidades R$22,90, três unidades R$20,90 cada. Sabonete líquido R$46,70. Aí vamos ter lançamentinha aqui de natureza, a gente já viu essa banheirinha antes, é a coisa mais linda. Eu comprei, gente, pro Caleb e agora não sei onde tá, larguei na casa de algumas avós e sumiu. Mas é linda essa banheirinha, gente, R$61,70. Vem a colônia, o sabonetinho, um sabonetinho e a saboneteirinha aqui, ó. Aí a gente vai ter também condicionador cabelos lisos, que tá R$21,70 e shampoo R$18,60. E aí acabou, gente, a revista, tá? Então tá bem legal esse ciclo, tem bastante coisa boa, esse perfume tá muito bom e os kits aqui também tá muito legal. Então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!